Para quem permanece na praia, as marcas se alternam entre 20 e 30 graus no litoral norte. A notícia esperada por muita gente é a vinda de mais chuva. Com quase 40 municípios em situação de emergência e o campo amargando perdas em razão da estiagem, a chuva pode evitar prejuízos de centenas de milhões de reais para a agricultura gaúcha. A boa notícia para o campo é que a semana que começa reserva mais precipitação. Nessas segundas, áreas do oeste e noroeste do estado, tem chance de chuva localizada da tarde para a noite. Chuva típica de verão. Já na terça, a chuva alcança mais pontos e se concentra mais na metade oeste. Seis horas e quarenta e nove minutos, e o que era o litoral final de semana? O litoral gaúcho, conhecido por aquelas praias, sem muitos atrativos, com o mar chocolatão, vento nordestão, água viva. Eu estive a trabalho sábado em Tramandaí e realmente impressionante a cor da água, o número de veranistas em Tramandaí. A água realmente, olha, fazia muito, muito tempo que eu não acompanhava uma situação tão favorável aos veranistas como nesse último sábado. E ontem, inclusive, ontem tive notícias de que realmente o mar em Tramandaí, aliás, as primeiras praias, que geralmente são as mais castigadas, né, tiveram aí realmente uma situação muito, muito favorável para o final de semana dos veranistas. E por falar em verão, por falar em praia, pelo menos dezenove pessoas já foram vítimas do golpe do aluguel em Torres e Tramandaí. O plano de famílias, de conseguir veranear com o aluguel parato, as férias acabaram se transformando em um transtorno com prejuízos que passam de R$ 1.500. O golpe do aluguel, conhecido há anos, onde, inclusive, estelionatários enviam a conta de água de propriedade do imóvel, as famílias não percebem absolutamente nada, é tudo tratado pelo WhatsApp e, com o depósito realizado, muitas famílias acabam acreditando que está tudo certo. E aí, tempos depois, né, a família pede para entrar em contato, depois do depósito realizado, e muitas vezes as mensagens de WhatsApp são visualizadas, mas não respondidas. E aí as famílias descobrem que os anúncios já não existem mais. É o caso de, pelo menos, três famílias que já registraram um boletim de ocorrência na 16ª Delegacia de Polícia no bairro Restinga, onde eles acreditavam ter alugado um imóvel no município de Torres. A apuração dos casos depende de quebra de sigilos telefônicos e bancários. Outro fator que prejudica a investigação é o fato de que, na maioria das vezes, o golpe só é descoberto quando a vítima chega ao litoral. Nesse momento, o dinheiro já depositado já foi até sacado. Em Tramandaí, nove casos aconteceram no mês de dezembro. No entanto, concentram-se ali mais próximo dos dias de Natal. Na maior parte das situações, segundo a Polícia Civil, as vítimas pagaram em torno de R$ 500. Em janeiro, não foi feito ainda nenhum tipo de registro no município de Tramandaí. É o tipo de crime que, se quem aluga não tomar precauções, vai continuar acontecendo. E há anos que a gente noticia aqui no programa. As pessoas depositam, enfim, atraídas por um valor de aluguel muito baixo. E quando a polícia faz a quebra de sigilo, muitas vezes percebe que vários depósitos foram feitos na mesma conta, o que leva a polícia a acreditar que existe uma cifra de pessoas que são vítimas e nem sequer registram a ocorrência, segundo o delegado Paulo Pérez, titular em Tramandaí. Como é que funciona, então? Interessados em veranar buscam na internet um imóvel no litoral e, a encontrar a casa desejada, acabam fechando o negócio. O suposto dono do imóvel alugado pede metade do valor para garantir a reserva. Supostos proprietários chegam a enviar documento do imóvel às vítimas. Esse material é repassado aos estelionatários pelos verdadeiros donos que acreditam estar em contato com o interessado no aluguel. Depois que o depósito é realizado, o suposto dono do imóvel some, deixando de atender ou responder qualquer mensagem dos locatários. Os anúncios também acabam sendo retirados da internet. Em alguns casos, as vítimas só descobrem ter caído em um golpe ao chegar no imóvel. Isso acontece todos os anos, todos os anos. Eu tenho familiares em Arroio do Sal, um ano retrasado, se eu não me engano. Nós passamos lá, essas férias no final de ano, enfim. E aí o meu cunhado falou que realmente isso é comum na casa do lado, inclusive de uma senhora de idade. Eles conseguiram, de alguma forma, um documento de água dela. E famílias inteiras de Caxias do Sul uma vez chegaram com 15 pessoas em 3 carros e não tinha nem onde ficar. Enfim, imagina a dor de cabeça, o prejuízo, a frustração emocional das pessoas que planejaram as férias e que aí chegam no local, né? E aí não existe sequer o contato de ninguém e a casa que não foi alugada pelo verdadeiro dono. Realmente é um transtorno sem tamanho, mas pelo que tudo indica, continua sendo realizado o mesmo tipo de golpe ano após ano. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, Web News, música e informação até às sete pra você. Daqui a pouquinho tem o Luana Soft e o Bom Dia Luana. Partida às sete da manhã, muito humor, muita coisa bacana pra você na manhã da Estúdio Retro.